Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos Velozes Encrencados e chegou o grande dia, né? Vamos botar o Frank hoje para rodar no espaço aí, demorou, né? Vamos só dar uma olhada aqui dentro o que falta, que eu falei que eu ia esperar a Jana terminar, então vamos construir aqui a nossa cadeira de praia. Né? Pra dar aquele bônus da moralzinha, né? Sem gastar nada. Né? Eu tenho um telefonezinho lá dentro também e aqui a gente só precisa de uma comida, né? Um pouco mais pans aí pra poder chegar em locais mais distantes. Então, eu acho que uns... Vamos na moralzinha, tá? Eu vou começar com 50kg de... 50kg? 50kg de pão apimentado. Eu acho que eu nem tenho isso. Acho que eu nem tenho isso. Será que eu tenho isso? Vamos lá, traz pra cá pra gente ver. 50kg de pão apimentado. E aqui embaixo, aqui eu vou jogar mais umas tranqueiras aqui. Colocar uns armazenadores aqui embaixo. Preciso trazer pra cá o quê? Preciso ter um banheiro, né? Peraí, que tem coisa demais aqui. Preciso ter um banheiro. Se eu misturar aqui essa... Não, peraí, tá errado, pô. Tira essa área daqui e põe o banheiro aqui. Eu preciso do banheiro. É obrigatório eu ter o banheiro. Põe o banheiro aqui. Esse cara aqui, eu vou trazer ele mais pra cá. Só que eu tenho que desconstruir ele primeiro e eu não queria desconstruir. Eu acho que se eu tirar... Ó, eu tenho 50kg sim, ó, de 99% fresco. Tá perdendo 9% por ciclo. Como tá em atmosfera estéreo, não refrigerado. Como assim não refrigerado? Tá baixando a temperatura. Deveria estar, né? No caso, né? Tá perdendo, ó. Perdendo porcentagens aí, hein? Se eu fechar aqui, será que ainda fica valendo o bônus lá pra cima? Aqui e aqui, ó. Vamos ver se ainda vale. Que curioso agora. Porque eu preciso trazer umas tranqueiras pra cá, né? Preciso trazer terra e oxilito. Vamos no outro foguete lá. Eu não lembro se ainda tem oxilito aqui, hein? Se não tiver, deu ruim. Deixa eu ver se tá valendo aqui. Não, tá valendo como refeitório porque tem 31 blocos. Olha que sacanagem. Peraí que eu vou providenciar mais um bloco pra isso aqui. Vou tirar essa porta aqui e vou colocar ela aqui, ó. Assim. Perdendo o frescor aqui, ó. Porque tá não refrigerado. A partir do momento que ele tiver refrigerado, vai... Traz pra cá umas 10 toneladas de terra. E aqui, oxilito se tiver, né? Putz, será que zoou tudo lá, meu oxilito? Deixa eu ver se tem ainda. Tem? Tô indo buscar. Beleza. Lembrando que cada 600 quilos de oxilito são 10 ciclos, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tem mais oxilito espalhado pra eu já levar pra lá. Deve ter. Provavelmente tem. Aqui já não tem mais nada, nem aqui. Aqui embaixo não tem, nessa parte aqui. Aqui também não. Nem aqui. Só colocar a visão de minério consumível fica mais fácil, né? Aí, minério consumível. Porra, o açúcar vale como minério consumível. Caramba. É, realmente, gastei todo o oxilito com a Jana lá. Mas não era pra ter gasto tudo, porque o problema foi que ela acabou soltando tudo aqui, né? Eu posso encher a cabine lá com toneladas e toneladas de oxigênio. Deixa eu ver quanto eles conseguiram levar pra lá. Nada, né? 870 gramas deu aqui, ó. E pior que eu nem consigo colocar aqui, ó, pra trazer o oxigênio pra cá. Eu teria que trocar aqui dois painéis por um tanque de oxigênio pequeno. E nessa brincadeira meu pão apimentado tá indo pro saco, né? Na verdade, como agora pegou um pouco de atmosfera aqui, pode ser que ele esteja... É, tá baixando a temperatura ali. Mas agora aumentou pra 13 porque ele tá em atmosfera normal. Parabéns, Marcelo. Você colocou 50 quilos de pão apimentado aí pra estragar. Deixa eu tirar isso daqui logo. Fazer uma geladeira aqui. E tem uma geladeira aqui, ó. Essa geladeira aqui é coletar somente tudo sub-10. Vai lá e pega essa tranqueira aqui. Sub-10 também. Tira essa comida daí. E pega essa daqui também. Pra evitar que você já jogou no chão aqui. Ó, 200 mil calorias tinha aqui no chão aqui, ó, de pão apimentado. Como é que veio parar isso aqui aqui, né? Pode coletar também isso aqui e pôr lá na geladeira lá. Certo? Agora eu mudo isso aqui pra sub-1. E aí ele manda o pão de novo lá pra dentro da atmosfera fria de novo. Aí trouxe 50 quilos de pão. Põe o sub-1 aqui. Ele já puxa ali o autocoletor, ó. E leva de novo os pãezinhos pra cá pra dentro outra vez, ó. Antes que eu estrague eles de vez. Tá, vamos consertar isso aqui antes de... O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que trazer... Esse cara aqui, ele usa 120 watts. E eu tenho que ter pelo menos dois painéis solar dedicados pra ele. Pro telescópio. Então o refrigerador não vai ficar ligado. Bom, aqui voltou a ser restaurante. Tá, vamos trazer pra cá então o oxigênio. Vou ter que trazer, não vai ter jeito. Vou desconstruir esse cara aqui. Desconstruir esse cara aqui. E fazer uma super pressurização de oxigênio aqui. Entupir essa cápsula de oxigênio. Saída de alta pressão aqui. Esvaziador de garrafa aqui. Vamos pirulitar, né? Vamos pra loucura. Saída de gás. É essa aqui mesmo, ó. Já tá no esquema. Daqui pra cá. Pronto. É isso. Agora lá do lado de fora, eu preciso puxar o oxigênio. E vai ter que ser esse aqui mesmo. Já tá no esquemão. Ele entra aqui. Vai, galera. Pra ontem isso aqui que eu preciso. Meu Deus do céu. Se eu soubesse que eu não tinha oxilito. E pior que eu só consigo fazer a porcaria do oxilito com ouro, né? E o ouro eu só consigo no asteroide 3. Que é o radioativo. Que interessante. Agora que eu vi. A saída do dióxido de carbono aqui. Tá fazendo o bloco quebrar, ó. Agora que eu percebi. Pra isso não acontecer, você tem que trocar por um bloco permeável o ar. Ou um bloco de malha. Pra isso aqui não acontecer. Pode ver que o bloco fica mais branco, ó. É porque ele tipo... É tipo... Isso é tipo um bug, tá? Mas é bem antigo já no jogo. Aí você coloca um bloco de malha ou um bloco permeável o ar. Aí não acontece mais isso. Provavelmente é por causa da saída de dióxido de carbono. Aqui, ó. O dióxido de carbono. Tá vendo? Ele saindo por aqui, por cima do fogão. Beleza. O oxigênio tá indo lá pra dentro. Eu preciso só pôr um líquido lá agora. Provavelmente vai ser o quê? Aqui vai conseguir colocar 20 quilos. Mas eu preciso de muito mais do que 20 quilos por bloco aqui. Joga um pouco aqui de petróleo bruto. Tenho. Tenho que eu tenho um mini reservatório, né? Aqui, ó. Tenho 2 quilos. O que é a única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui? É que não tenha outro gás além de oxigênio aqui em cima. Só isso que eu tenho que tomar cuidado. Porque se passar outro gás aqui em cima que não seja oxigênio, vai deletar a água que tá... Ah, o petróleo no caso, né? Vai deletar o petróleo que tá aqui. Tem alguém preso. Não tem mais. Então, aparentemente eu perdi aqui quase 1,8 kg de petróleo bruto. E tá meio que bugado aqui o negócio aqui, tá? Ele tá fazendo vácuo, parece. Deixa eu ver o líquido aqui que tá acontecendo com o líquido aqui. É, ó lá. Tá desaparecendo o petróleo e depois ele tá voltando. Olha que doideira. Então tá bom, né? Importante que tá funcionando, ó. Tá funcionando. Coloca esse bloco aqui. Eu não sei quanto tempo vai durar essa bolha de 200 gramas aqui de petróleo. Pode ser que ela fique aí pra sempre. Mas assim, eu joguei 2 kg de petróleo aqui. Aonde foi parar o restante, eu não sei, ó. Tá vendo? Agora ela sossegou aqui, ó. Por quê? Porque eu coloquei esse bloco aqui em cima. Tá? Foi por causa desse bloco aqui que ela deu essa sossegada aqui. Mas se cair outro gás aqui dentro, aqui, ó. Passar um gás aqui em cima aqui, que não seja oxigênio, vai deletar esse petróleo que tá aqui. Ó, a mucura de pedra já tá em 98% ali de incubação. Acho que eu vou usar essa área aqui embaixo aqui pra chocar os ovos igual eu fiz aqui, ó. Eu vou até copiar isso aqui, na verdade. Eu vou colar ali, ó. Não tem nem por que eu não copiar. Vou copiar isso aqui, ó. Assim. E vou colar direto aqui, ó. Ih, caramba. Tá acabando meu gás natural. Tô gastando tudo o gás natural com... Na verdade, vou pôr mais pra frente um pouco aqui. Sim. Agora que eu vi. Mas por que que tá acabando o gás natural? Porque... Eita, tá indo um monte de oxigênio poluído pra lá. Então é daqui que tá vindo o oxigênio poluído? Não, não é. Tá vindo daqui mesmo. Vou colocar aqui um desodorizador. Tá passando energia nele? Não tá, mas deveria, né? Pronto. Tá com energia agora nos dois. Porcaria de água poluída. Entrou aqui no cantinho aqui, mano. Filha da mãe. 22 gramas aqui de água poluída. 22.6. Quer ver? Vai baixar pra 22.5. Olha lá. Aos pouquinho ela vai soltando uma merrequinha de oxigênio poluído. E vai detonando todo o meu esquema aqui. Eu tenho uma fumarola de oxigênio poluído. Ó, de gás natural. Assim vai demorar muito. Eu vou dar um clears aqui. Nossa, tá acabando o oxigênio desse lado aqui. Quantas bombas tão puxando aqui? Uma só? Olha que essa bomba aqui tá parada. Ai, caramba. Entrou gás diferente aqui. Entrou gás diferente aqui dentro dessa ponte aqui. Por isso que parou. Fazer o seguinte. Puxa aqui, ó. E aqui. Pronto. Aí sim, entrou um outro gás aqui que não deveria. Aí, agora sim. Vai puxar de um em um quilo. Certo mesmo era eu isolar esse lado aqui, né? Pra não deixar gás errado passar por aqui. Igual esses daqui que tão passando agora. Fazer assim, ó. Esse é o correto. Aí, agora sim. Eu tô conseguindo aumentar essa pressão aqui. Ó, tem duplicante ficando ocioso por falta de oxigênio. Dos trajes do lado de cá. E aqui também já tá dando zica já. Precisa de mais uma bomba. É isso que eu preciso. Preciso de mais um par de bombas pra trazer o oxigênio lá pra aquele... Pra aquele cara lá pra cima. Lá sozinho. Só que lá não pode entrar gás errado de maneira nenhuma. Eu tô arriscando aqui, ó. Tô arriscando demais fazendo isso aqui. Colocar um filtro aqui. Nessa ponta aqui. Colocar um filtro. Colocar aqui um sensor de elemento de tubo. Aqui. Uma porta não. Uma saída de alta pressão. E cabos automatizados. Constrói logo. Porque aí eu vou começar a trazer o oxigênio direto lá de baixo. Toda vez que for oxigênio, vai fechar a porta. Porque isso aqui tá... Vai acabar dando ruim isso aqui. Isso aqui nem era pra ter mais, né? Isso aqui. Não sei nem porque que eu tô mantendo isso aqui ainda. Esse cara aqui eu não vou usar ele agora. Vai demorar ainda pra usar a estação de análise de artefatos. Vai demorar muito, inclusive. Meu Deus do céu. Como vai demorar pra usar isso aqui? É que eu vou construir assim, ó. Um aqui. E um aqui. E essa tubulação vai subir por aqui. Pronto. E essa aqui vai direto lá pra... O que que é isso aqui? Que eu nem sei. Não é nada, né? Isso aqui. Deixa eu só tirar a ponte. E tirar essa saída de gás aqui. Aí eu posso continuar essa subida. E esse aqui. Plug aqui. E eu abro esses dois aqui. Beleza. Deu praticamente uma linha reta. Quase não precisou de ponte. Né? Na verdade nem precisaria. Porque isso aqui eu não tô usando mais. Aqui eu trouxe hidrogênio pra cá. Também não tô usando mais. Ó. Isso aqui eu não uso mais, ó. Isso aqui também não tem mais. Esse aqui também eu não uso mais. Então praticamente não deu ponte mesmo. Ops. Peraí que deu uma zica aqui. Aí agora sim. E esses daqui pode ligar nessa energia aqui sem problema. Sem problema nenhum. Vai. Constrói. Essa ponte aqui não existe mais. E agora eu levo direto lá pra cima. Lá o oxigênio. Só tem que mudar aqui o sensor de elemento. Porque aqui é gás respirável. Oxigênio. Quando eu ver que for oxigênio a saída vai fechar. E aí vai passar. Vai ir lá pra dentro. Vai passar direto. Se não for oxigênio a saída abre e joga fora o gás. Seja lá o que for. Deve estar subindo já. Essa hora já. Vai lá. Tá subindo. Esse não eram meus planos pra esse episódio. Né. Eu tava crente que eu tinha. Ih rapaz. Acabou meu trigo das neves. Hum. Temperatura corporal. Porque esse cara aqui deve ter entrado em dormência. É isso mesmo. 36 ciclos em dormência. Eu posso continuar resfriando isso aqui. Com a água lá de baixo lá. Mas eu acho melhor eu meter um resfriador aquático mesmo. Acho melhor eu meter um resfriador aquático pra resfriar isso aqui. Vou usar essa área de vapor aqui pra fazer isso. Vou arriscar não. Será que eu tenho material suficiente? Falta uma merrequinha hein. E pior que eu dependo do... Dos ovos. Dependo dos ovos pra fazer essa quantidade de aço aí. O que eu tenho de aço que eu posso tirar por enquanto? De uma merrequinha de aço. Essas coisas aqui mais puxadas pro amarelo. São de aço. Esverdeado. Sei lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui por aqui. De aço que eu não preciso que seja de aço. Acho que eu não tenho nada. Essa bomba aqui tem que ser... Aqui essa bomba de líquido não precisa ser de aço. E também eu nem tô usando ela agora. Esse interrompedor de líquido aqui também não precisa ser de aço não. Mas ele é só 50 quilos. Deixa eu ver como é que ficou aqui. 1.350. Já deu. Beleza. Vamos lá. Vou resfriar ali a plantação. Porque senão vai ficar com um déficit aí de utilitário. Resfriador aquático de aço. O que mais que eu preciso aqui? Eu preciso ligar ali na energia. Energia... Essa aqui dá? Tranquilo. Preciso de um verificador aqui de temperatura. De cano. Sensor térmico de cano. Pode ser aqui. É... Provavelmente eu vou ter que dar uma segurada aqui nessa... Nessa passagem aqui, né? Porque se escorrer até aqui o aço, o magma vai me zoar. Puxar aqui esse cano. E a saída desse cano vai direto lá pra baixo. Sem dó. Vai pular aqui. Vai vir por aqui. E vai entrar aqui. Aí daqui pra lá é radiador. Resfriando tudo isso aqui. Até aqui deu. Não precisa mais que isso não. Ele espalha a temperatura aqui. E aqui ele volta secando. Esse aqui é só pra usar quando... É... Quando parar o geyser de salmoura, né? Ele não consegue manter essa produção desse tamanho. Isso aqui entra aqui. Pronto. É isso. Aí que simples. Bota uma ponte aqui, ó. E com isso a gente já resolve o problema da temperatura ali. O que eu vou colocar aqui? Água poluída, é claro. Esse é o cano que desce. Esse é o cano que sobe. E como é que eu vou fazer pra encher isso aqui? Vamos colocar a água poluída aqui assim, ó. Nesse cano. Tanto faz. Nesse ou nesse, tá? Puxando uma ponte aqui vai dar prioridade. Senão a gente vai ficar sem comida. Não vai continuar a produção de comida, né? Não vai ficar sem comida. Não vai continuar a produção de comida. Aqui não era pra ser 10, não. Esse lado aqui. Esquece. 19. Próxima dormência em 12 ciclos. Ele vai entrar em dormência 0.4 ciclos antes da erupção. Filha da mãe, né? Tinha que zoar o esquema. Eu acho que eu tô conseguindo encher as baterias, hein? É, mais ou menos. Vamos ver como é que tá o foguete agora do Frank. 33 quilos. Eu acho que uns 100 quilos por bloco é o suficiente. Se a gente pegar aqui o tamanho interno aqui, ó. Tem 10 por 8. Tem 80 blocos aqui dentro. Vai dar 8 mil quilos, né? 8 mil quilos é... Nossa, 8 mil quilos é muita coisa. Mas tem lugares aqui onde não vai, né? Lembrando que 600 quilos são 10 ciclos. 6 mil quilos são 100 ciclos. É mais que o suficiente, né? Então metade disso já vai ser o suficiente. Então 50 quilos por bloco aqui de oxigênio aqui já dá pra fazer a primeira viagem de exploração. Eu tenho que ir e voltar, tá? Não adianta eu querer fazer tudo de uma vez. Eu vou ter que ir e tem que voltar. Morrendo de fome. Quem tá morrendo de fome? Eu tenho 3 alertas amarelo aqui de coisas que eu não consigo construir. Eu não tenho material. Ó, começou a entrar água poluída aqui. Eu vou setar isso aqui pra quanto? Pra... Menos 6, vai ficar menos 20 lá dentro. Não, aí vai congelar a água salgada que vier. Então é 0, vai ficar menos 14. Então é 5, né? 5 graus. Aí, se for estiver acima de 5 graus, volta lá. Perfeito. Essa água é a água do banheiro, tá? Pra quem não sabe de onde vem essa água aqui. Essa água aqui vem direto do banheiro. Ô, caramba. Não era pra estar conectado isso aqui não, mano. Olha que vacilo. Por isso que não tá cheio aqui os dois reservatórios. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Se tá funcionando direito. Ok. A água aqui vai esquentando. Depois ela passa pra cá e vai embora. Tá perfeito. É isso mesmo que eu preciso. Tá ótimo. Ó, 92 graus. Tá? O ponto mais eficiente que você consegue deixar essa água aqui embaixo aqui é 99 graus. Se você conseguir deixar essa água aqui embaixo é 99.9 graus. É o máximo de eficiência que você consegue pra essa água aqui. Mas é muito difícil fazer isso. O máximo que eu já consegui eu acho que foi 97 graus, eu acho. Na fumarola de vapor frio. Mas eu me dediquei muito pra fazer isso. Me dediquei muito. Foi muito tempo pra fazer isso acontecer. Ih, rapaz. Faltou esse cara aqui, ó. Faltou automação, pô. Senão vai congelar essa água aqui. Ela tá vindo a quanto? Tá vindo a 15. Entregou tudo. Aí, pronto. Agora sim. Ó, já tem um ovo de loucura de pedra aqui. Eu vou construir aqui embaixo a área da retirada dos ovos. Porra, tá frio aqui dentro, hein? Dá pra deixar isso aqui a menos... Menos 18. Eu tenho material frio o suficiente lá fora pra deixar isso aqui a menos 18. Essa área aqui. Se eu tirar aqui esse cara e construir aqui em cima um armazenador e colocar aqui 20 toneladas de material extremamente frio que eu tenho lá fora, eu não consigo manter essa área aqui bem fria por um bom tempo. Pega aquele monte de rocha ígnea que eu tenho lá fora. Sei lá quantos graus, tá? Coloco o armazenador aqui, ó. E mando trazer pra cá agora no coletar somente tudo, né? E aí eu ponho sub 10. E aí lá fora eu tenho um material extremamente gelado. Ó, essa área aqui, ó. Ó a temperatura dessa rocha ígnea aqui, ó. Menos 56, ó. Vou dar um K10 aqui e vou pegar todas essas tranqueiras aqui, ó. Faz levar lá pra cima. Olha lá, estão levando já. Quase carregado já. Ó lá, ó. Rocha ígnea. 11 toneladas a menos 51 graus. 18 toneladas, 20 toneladas. Agora o que eu faço? Eu quebro isso aqui, quebro o chão e ponho aqui perto da comida aqui, ó. É o único perigo aqui, mas não vai acontecer do petróleo aqui congelar. Mas não vai acontecer não porque ele tem que transferir muita temperatura. O petróleo ele congela menos 40, mas não vai rolar não. Vamos ver se vai funcionar essa estratégia aqui. Lá caiu lá embaixo. Ele vai começar a transferência de temperatura aqui pro bloco de baixo. Ó, já tá transferidinho, ó. Menos 4.3, ó. Menos 4.4, menos 4.5. E ele vai demorar pra acontecer isso aqui. Mas uma hora ele vai ficar bem frio. Tá? E aí vai ficar frio isso aqui e vai manter congelado. Então a comida nunca vai estragar nesse ponto aqui por um bom tempo. Colocar de volta aqui. Coloca aqui. Estamos próximos de lançar o Franklin. O Franklin vai subir, hein? Quem tá morrendo de fome? Vovô Ramirez. Ô, vovô, você tá sem traje aí, mano? Caramba, tá dando muito ruim esse negócio. Pera aí, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Porque eu tô com um problema aqui de oxigênio desse lado aqui, ó. Tá subindo coisa errada aqui. Muita coisa errada tá subindo aqui. Por quê? Olha o tanto de oxigênio poluído que tá vindo aqui, mano. Tá de sacanagem? Temos o duplicante tudo morrendo de fome lá em cima lá. Aí, aqui tá construindo. Quem tá morrendo de fome? É o Leandro e o vovô. Porque eles não conseguem sair. Aí, quebrou aqui, ó. Subi 10 aqui pra consertar essa bagaça. Tá entrando um monte de oxigênio poluído aqui, ó. Tá vindo de baixo pra cima. O que é estranho? Porque eu tô produzindo muito mais oxigênio do que eu tô usando. Não tá fazendo muito sentido. Vai, Frank. Vai comer, mano. Tá maluco, velho? Por que você tá indo aí, Frank? Vai comer. Ah, legal. O duplicante soltou o traje bem no... Meu Deus do céu. Ele tá com 500 calorias. Vai comer, demônio. Aí, veste o traje e vai comer. Pronto. Resolvido. E aqui, agora, eu vou começar a limpar isso aqui, né? Porque deu ruim aqui subir no oxigênio poluído aqui do nada. Ué, ainda não baixou a temperatura aqui da horta? Por que que tá faltando aqui? Menos 8. Já deveria tá... Tá chegando já no ponto aqui, ó. 7 graus já. E agora é o João que tá com fome. Aí, pronto. Agora voltou a entrar o oxigênio aqui de madeira correta, né? Oxigênio aqui, oxigênio aqui. Eu acho que a cápsula agora tá pronta, né? Quanto? 55 quilos. Tá dando mais ou menos o que aqui? Uns 60 ciclos, mais ou menos? Acho que tá bom, né? Acho que deu bom já, né, Frank? Acho que tá na hora, né? Vamos lá. Mudar. Pra onde é que você vai, cidadão? 6 de 19 blocos. Eu vou começar vindo pro lado de cá. Por quê? Porque provavelmente o asteroide do petróleo tá aqui, ó. Nessa região aqui, ó. 7 de 19. 8 de 19 vai dar 16, né? Se eu vier até aqui, eu consigo explorar toda essa área aqui em volta aqui, ó. Então ele vem pra cá. O duplicante que vai assumir aqui. Vai ser o Frank. Aleluia. Tripulação. Não, peraí. Todos. Comida. Vamos lá. Agora sim. Temperatura aqui. Quanto é que tá? Ó, já tá em menos 8 o bloco já. Já tá em menos 8. Tá funcionando. Vamos trazer pra cá agora. Subir 10. Pão apimentado. Esse maluco, ele tem que ficar pelo menos 10 ciclos no espaço. Não esqueçam disso. Tem uma conquista disso. Eu vou ter que desabilitar a outra conquista, né? Não pode esquecer. A outra conquista não. Desculpa. O outro foguete. Vou ter que desabilitar ele. Pra ele não contar pra conquista. Porque eu tenho que ter em todos os foguetes. Porra, trouxe 50 quilos de uma vez pra cá. Agora sim. Vai, Frank. Faz seu nome. Chegou o seu grande momento, Frank. Beleza. É... Volta aqui. Aleluia. Vamos até diminuir a velocidade. Vai, Frank. Contamos com você nessa exploração espacial. Em 3... 2... 1... Vai, garoto. Só vai. Eita. Segura. Ó a radiação. Isso aqui é da atualização, né? Isso aqui já é da atualização, já. Temperatura subindo. Aí, que beleza. É disso que eu gosto. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Show de bola. Mano, adoro esse foguete. A rádio raios. É muito bom. Olha, que legal. Ah. Também fica dentro da parte sólida. Não tinha me tocado. Show. Mapo estelar. Acelera. Cadê o... Cadê o diacho do foguete, mano? Você não vai me bugar, não, né, jogo? Ok. 9 aqui. Por que você tá ocioso? Enquanto tá em movimento, ele não pesquisa, né? O telefone tocou. Frank, eu vou ter que fazer... Eu acho que eu vou... Ó, o telefone tá tocando, Frank. Atende? Eu não posso tirar a roupa dele aqui, senão ele vai estourar os tímpanos. Mas ele tá ganhando 10 de moral aqui, porque ele tá no espaço. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É... Frank. Ele está atualmente com 42 de moral. Ele tem 16 da refeição, 10 dos olhos ali, né? Então só... Ele nem precisava de estruturas, tá? Ele só precisava do pão e do próprio bônus que ele tem. Ele já daria 26. Só aí ele já fechava o bônus, já. Só pra vocês terem ideia de como é apelão esse... Esse traço de duplicante. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Já que ele tá aqui dentro... É... Mano, deixa ele aí, né? Eu só tô estranhando aqui que o foguete dele... Temos um... Houston, temos um problema. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Tá aqui. Eu só não tô conseguindo clicar, né? Ele tem... Ó, ele tá vendo? Ele tá passando ali devagarzinho. Ali ele tá... Ele tá... Tá mudando de lugar. Vamos ver quando ele vier pra cá se... Se vai aparecer. Vamos ver. Só falta bugar, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos no mapa lá. Deixa eu ver como é que tá a minha plantação de trigo das neves, que eu tô preocupado. Baixou pra 3 graus. E a planta está em 6 graus ainda. Que demora. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou... Eu vou fazer... Eu vou colocar isso aqui pra menos 6. Que aí ele baixa pra 20. Depois eu... Eu acerto. Quando eu tiver menos 6, ele resfria. Porque não vai demorar muito, ó. E aí ele vai pra lá, menos 10. Eu não consigo clicar no foguete. O foguete bugou. Ele tá fazendo movimentação aqui, mas eu não consigo... Tá vendo? Eu não consigo visualizar o foguete, ó. Agora eu não sei se bugou porque... Eu tô com o... Ah, deve ter bugado muito provavelmente porque eu tô com o... Eu tô com o telescópio aqui dentro. Muito provavelmente. Ele nem precisa ficar com dor nas costas, né? Se eu fizer um bloquinho aqui, ó. E com... Ah, que se eu fizer a cama aqui eu vou zoar o restaurante. Deixa eu tirar esse bloco daqui. Ó, abaixou pra 33 de moral. Mas só na refeição excelente e nos olhos estrelados ali, ele... Ele já faz o que tem que ser feito. Então dá pra pegar ainda o quê? Pilotagem de foguete, né? Pilotagem de foguete 2. Pra ele acelerar ainda mais essa exploração aí. Nossa, ele tá com... Ele ativou o super produtivo. Ele fez na hora o movimento aqui. Deve ter andado de uma vez. Não é pior que não. Ah, o super produtivo não funciona com a cabine. Oh, que sacanagem. Já fez só se cais pela metade o... O percurso na hora que o super produtivo sentasse na cadeira. Vamos ver se ele já completou pelo menos um ciclo aqui da... Da conquista. Vamos ver o que tem de bom pra gente aqui. Mecânico ligeirinho. Bombardeador super produtivo. Rejeita todos. Vamos dar uma olhada na conquista. Resumo da colônia. Vamos ver. Já foi dois ciclos já. Dois ciclos. Só que esse outro foguete aqui, ó. O... Rover 51. Tá zoando aqui a conquista, hein? A gente vai ter que mandar o Rover 51 pro espaço na hora de terminar essa conquista aí. Não preciso tirar ele agora, não. Ó. Já voltou a nascer já o trigo das neves. Ó. Funcionou. Demora um pouquinho, mas estabiliza. Quando estabilizar tudo aqui... É que também tinha que ter oxigênio... Oxigênio não. Tinha que ter água poluída em todos os... Né? Pra estabilizar de uma vez. Mas a água já tá passando aqui a menos 15, ó. A água tá passando aqui a menos 15. É perigoso. A salmoura, ela congela a... Menos 22. É a mesma coisa da água poluída, não é? A água poluída ainda congela antes. Congela menos 20. Pô. Então, tá bom. Pode deixar lá menos 6. Não preciso nem trocar. Tá ótimo. Só que eu tenho que fazer uma automação aqui. Eu tenho que fazer uma automação aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui um interrompedor de líquidos. Por quê? Eu preciso que essa água pare de girar toda vez que tiver salmoura aqui. Na verdade, dentro do cano, né? Ou seja, se esse cara aqui puxar a salmoura... Então, isso significa... Quanto falta pra esse aqui voltar? Falta ainda 30 segundos. Não, não preciso me preocupar com isso agora. Mas eu vou ter que fazer uma automação aqui depois. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Eu preciso colocar um interrompedor de líquidos aqui. Pra que ele bloqueie a passagem dessa água aqui. Ou então que desligue de uma vez, né? Esse cara aqui, ó. Pra desligar o resfriador aquático. Porque senão... O que vai acontecer? A salmoura que vai subir aqui pra resfriar esse local aqui... Ela nunca vai conseguir descer. Porque aqui sempre vai estar acima de menos 2, né? Nunca vai ficar acima de menos 2, na verdade. Porque o resfriador aquático lá em cima lá não vai deixar. Tá? Então é por isso que depois eu vou ter que fazer essa automação. Pra que o resfriador aquático seja utilizado só quando a temperatura aqui... Ficar muito quente. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui com o Frank. Vai estourar os tímpanos dele. Mas eu preciso jogar o dióxido de carbono que tá dentro do traje aqui, ó. Eu vou trazer ele pra cá. Trazer ele pra cá. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ser... Pra ser bem devagar. Aí. Aí agora aqui eu vou desequipar o traje. O dióxido de carbono apareceu aqui. Tem quanto? 1,499 kg. Tem que descer esse dióxido de carbono. Não pode ir pro lado, hein? Olha. Filha da mãe. Desce. Desce. Ok, desceu. Ele vai vir pra cá. Então eu tenho que acumular dióxido de carbono aqui, ó. Acho que aqui ainda não tá contando com uma atmosfera estéreo. Olha lá. Tá vendo? Tá contando com uma atmosfera normal. Mas a temperatura do bloco já caiu pra menos 9, ó. Eu posso até desconstruir... Acho que eu posso até desconstruir a geladeira agora. Porque a temperatura aqui já é mais baixa do que a geladeira deixa. Vamos ver. Deixa só ele comer ali. Vamos acelerar de novo aqui o jogo. Ele tá com o tímpano estourado. Vamos vestir de novo aqui o traje nele. Ih, tá desgastado. Puts. Agora ele vai ficar com o tímpano estourado pra sempre. Ah, droga. Tava desgastado o traje, mano. Tá. Qual que é a reação, o estresse do Frank? Ele é boca nervosa. É, boca nervosa não é legal, mano. Vamos ver que bônus que ele vai ganhar no telefone. Tô curioso. Longa distância. É, o bônus maior mesmo. Onde é que ele tá no espaço? Olha, ele já tá aqui já. Vamos fazer o seguinte. Vou parar ele aqui. Vamos ver. Também eu preciso testar, né? Eu não sei. Parece que bugou, mano. Pera aí. Aqui dentro aqui eu não consigo. Eu tenho que... Putz, tá muito bugado isso aqui. Vou mudar. Aí. Ô, demônio de jogo maldito, mano. Ah, beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Cada atualização é uma paulada diferente, né? Ah, meu Deus. A gente se vê no próximo episódio. E aí a gente vê o que faz, né? Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.